Eu sou Danilo Peloso, engenheiro agrônomo, formado na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquida Filho, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Atualmente, exerço a função de fiscal estadual agropecuária do Governo do Estado de São Paulo e participo dos programas de controle e contenção de pragas dentro do Estado de São Paulo. Vou falar um pouquinho sobre lepidóperos nesta apresentação. O que são lepidóperos? Ordem lepidópera. Borboletas, mariposas. Mas você deve estar pensando, amigo, como uma mariposa, uma borboleta vai causar dano à cultura? Se ela consome néctar? Sim, o adulto consome néctar e não provoca dano nenhum à cultura. Mas a fase larval do inseto, ela consome folha. E grande quantidade de folha. Então, reduz a parte fotossintética da planta, a capacidade fotossintética da planta de produzir glicose para se sintetizar em alimento para o vegetal. Tanto em desenvolvimento de sementes e de frutos. Mas a mariposa, a borboleta, ela não provoca dano. Não, não. Não provoca. Só a fase larval. Exemplos que eu vou citar. Espodópera, fugiperto. Lagarta do cartucho do milho. Mais conhecida como lagarta do cartucho do milho. Provoca um dano enorme à cultura dentro do milho. E outras também. Mas, em que fase? Na fase larval. Elasmopálpulos, lignocelos. Provoca dano enorme à cultura. Que fase larval. Então, vamos ater a esses conceitos básicos. Os leptópsidos causam danos. Danos, sim. Mas, em que fase? Na sua fase larval. Porque depois ele vai transformar em pulpa e de pulpa adulta. Aí vai transformar naquelas borboletas e mariposas lindas. Mas, antes, ela já provocou dano à cultura. Vamos se ater a isso. E o dano é calculado de acordo com a praga. De acordo com a incidência da praga. A quantidade de lagartos por planta. Que cada espécie tenha o seu nível de controle. Que vamos falar mais pra frente. E o dano é calculado de acordo com a incidência da praga.